Vamos até Paranaíba porque por lá um idoso é preso suspeito de abusos contra a enteada. Os abusos começaram quando ela ainda tinha 8 anos. Alex Santos. E um idoso de 61 anos foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba. Ele está sendo investigado por supostamente abusar sexualmente de sua enteada desde os 8 anos de idade. A prisão aconteceu na última sexta-feira e foi divulgado na terça-feira. Conforme descrito pela vítima, atualmente com 16 anos, os fatos aconteciam sempre no interior da residência da família e em momentos em que a criança e o suspeito estavam a sós. A vítima relata ainda com riqueza de detalhes diversos abusos sofridos, os quais começaram com toques íntimos e acabaram evoluindo para a conjunção carnal. Ela ressaltou ainda que não tinha coragem de contar para ninguém em razão das reiteradas ameaças de morte direcionadas a ela e aos seus familiares. Em razão da gravidade dos relatos das vítimas e também da conduta deletiva, das ameaças sofridas pela adolescente e da periculosidade dos suspeitos, que já cumpriu pena por roubo por quase 10 anos, a delegada de polícia titular da Dan representou, então, pela prisão temporária do suspeito que foi deferida pelo Poder Judiciário de Paranaíba. E aí